Gente, esse é o matame que eu faço sempre na ponta da barra, bem na barra embaixo, que é para dar o acabamento da coxa de cama. Se inscreva no canal e ative o sininho. Sempre quando termino aqui o matame, eu faço um zigue-zague aqui para reforçar o matame para não ficar o acabamento bem feito, não rasgar o tecido. Tchau. Tchau. Tchau.